Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje vai ser mais um vídeo falando sobre o assunto de Glow. Pra quem acompanha o canal já me viu fazendo vários outros tutoriais sobre isso, mas eu acho que é porque no meu começo eu tinha muita dificuldade de iluminar qualquer coisa. Então eu sempre fui aprendendo várias formas e agora tô tentando passar todas elas. Então independente se já tem outros vídeos, eu sempre acho lucrativo falar sobre esse assunto e tentar destravar algumas ideias diferentes. E além de tudo, agora o tema vai ser Halloween. Então se você tá pensando em criar alguma arte, já tem um conteúdo agora específico sobre isso. Todo jeito, espero que você curta esse vídeo e se quiser participar da minha próxima turma do workshop, eu vou deixar o link do grupo de espera aqui embaixo, beleza? Então bora nessa. Aqui pra começar eu preciso ter uma seleção de toda a área que eu quero aplicar esse meu efeito. No meu caso, dessa abóbora vai ser na parte da boca e dos olhos dela. E eu já tenho essa minha seleção feita e salvo aqui dentro da máscara desses dois curves que eu criei somente como uma guia mesmo. Aqui nesse meu primeiro curves, então, eu tenho a seleção da parte de dentro da abóbora e nesse meu segundo curves, aqui na parte de fora dela. Dessa maneira eu consigo fazer o efeito muito mais realista aplicando cores e contrastes diferentes nessas duas áreas. Primeiro eu vou aplicar o efeito, então, na parte de dentro. Posso selecionar essa minha máscara inicial e eu vou criar uma nova layer zerada. Essa minha layer, eu vou colocar uma cor um pouco mais laranja do jeito que tá mesmo, pegar o meu Brush Tool com o Past e o Flow em 100% e vou pincelar pra toda essa área. Aqui, então, eu consegui pincelar e cobrir toda essa parte selecionada, porém, agora eu tenho uma cor 100% chapada, ou seja, sem volume, sem informações, nem nada. E pra retornar a informação original dessa minha abóbora, eu preciso mesclar esse meu efeito junto com a fotografia original. E pra fazer isso, vamos utilizar os Blend Modes, como por exemplo, o Color Dodge. O Color Dodge, então, vai gerar um contraste um pouco maior dessas áreas, mas principalmente vai mesclar esse meu efeito junto com a fotografia original. O que já ficou legal e agora eu vou começar a pensar em volume, colocando algumas cores diferentes e Blend Modes diferentes, começar a trabalhar e dando algumas diferenças nesse meu efeito. Primeiro eu vou selecionar, então, novamente, essa meu primeiro Curves, posso criar uma outra layer zerada e agora eu vou colocar o Blend Mode Linear Dodge nela. Desse jeito eu consigo pegar a mesma cor laranja com o meu Brush selecionado, posso diminuir um pouco o meu Opacity, posso diminuir um pouco o meu Flow e eu vou pincelando aqui somente na parte de baixo dessa minha abóbora. E assim eu consigo, então, gerar um pouco mais de volume, como se tivesse uma luz muito mais forte vindo aqui embaixo e ela fosse perdendo potência até chegando na parte de cima. Eu poderei também fazer a mesma coisa aqui nos meus olhos, então eu posso selecionar novamente esse meu primeiro Curves, vou pegar a minha ferramenta de Laço Tool com Feeder em 0% mesmo e agora segurando o Alt no teclado, e eu consigo remover toda essa minha seleção da boca. Dessa maneira eu posso voltar para o meu Brush, diminuir um pouco ele, e agora eu vou pintando somente aqui na parte de baixo com uma segurança que não vai vazar para nenhuma outra área. Perfeito, posso retirar essa minha seleção com o CTRL e CMD mais D e agora sim o efeito foi aplicado e eu tenho muito mais volume, já ficou muito mais interessante. E praticamente para finalizar eu vou fazer a mesma coisa, só que agora pensando na parte de fora da boca e dos olhos. Então posso pegar a minha segunda seleção, segurando o CTRL e dou o clique na máscara, vou criar uma outra Layer zerada, aplicar o Blend Mode Color Dodge, porém agora eu vou colocar uma cor um pouco mais escura, como se estivesse um pouco mais realmente longe, dessa área mais iluminada. Vou aplicando novamente, talvez com o Opacity e o Flow um pouco mais alto. Perfeito, assim eu já consegui mais volume também nessa área que receberia essa luz de dentro com toda certeza, porém eu ainda consigo melhorar gerando ainda mais volume. Vou selecionar novamente a máscara, vou criar uma outra Layer, e agora eu vou colocar o Blend Mode, Linear Dodge, colocar a cor um pouco mais para cima agora, um pouco mais quente novamente, pegar o meu Brush e ir pincelando agora com muito cuidado, somente aqui na parte de dentro dela. Posso retirar o meu Opacity, o meu Flow, e vou pincelando com muito cuidado, somente aqui mais próximo da boca realmente. Um pouco também aqui nas partes dos olhos, e basicamente assim eu já gerei um pouco mais de volume, já ficou bem mais interessante. Então assim eu já tenho quatro camadinhas fazendo todo esse efeito, e agora eu posso realmente finalizar, criando mais uma última Layer zerada, sem nenhuma seleção feita, vou adicionar o Blend Mode Screen, pegar o meu Brush nessa mesma cor laranja, com o meu Flow e o Opacity bem baixos mesmo, eu posso dar alguns cliques aqui, como se fosse uma luz vazando de dentro dela. Então assim eu consegui finalizar todo esse efeito, e mantendo todo esse aspecto mais realista. Você poderia também brincar e adicionar algumas partículas, ou qualquer outro tipo de efeito, e dessa maneira você vai conseguir sempre uma arte mais diferente, cada vez mais única. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga aplicar toda essa técnica no seu dia a dia, e principalmente consiga também aplicar um pouquinho mais o seu bom gosto. Então se proteja, se inscreve e... E aí